Música E aí minha nega, você tá boa? Olá meus amores, aqui é a Karol Ampli do canal Xerri Pra você que é novo aqui pode ficar à vontade pra botar o pé no sofá que tá tudo certo, beleza? Gente, o vídeo de hoje é sobre sobrancelha, mas uma sobrancelha diferentona, uma sobrancelha que você talvez nunca tenha visto, como eu não tinha Então continua nesse vídeo pra você ficar por dentro de tudo e pra você ver como é que eu transformei isso, nisso aqui Já começa dando like pra mim nesse vídeo, se inscrevendo no canal, então vamos parar de blá 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 e vamos lá ver esse vídeo Gente, então vamos lá, eu quero deixar bem claro que eu não sou profissional disso, eu tô fazendo aqui porque eu sou enxerida, tá? Mas olha aqui, vou começar primeiro apresentando esse lápis, tá? Esse lápis que me deu foi a pessoa que faz a minha sobrancelha, ela é micro pigmentadora, então ela sabe dos truques da minha sobrancelha Foi a Rubia, aqui de Rio das Ostras, tá? E o lápis, ela me deu esse lápis porque eu fiquei apaixonada Chama Dermatographic, olha que chique Dermatográfico, ó, ele é assim Gente, quem faz é Mitsubishi, tá chocada Enfim, ele é assim Aí ele tem essa cordinha aqui, tá vendo? Isso aqui você puxa e ele abre Isso aqui dele é encamada, então você puxa e ele abre E aí a pontinha é redonda Essa pontinha achatadinha assim, ó Eu faço com ou com uma gilete aí que você tem em casa Ou com estilete, também serve, tá? Mas é o seguinte, deixa eu ler como é que ela é fininha, tá vendo? Você vai abrir isso daqui, ele vai sair as camadinhas que ele tem E ele vai ficar com a ponta redonda, você vem com estilete Pronto, não tem muito mistério Eu vou usar isso daqui porque tá do meu jeito, tá na manha Então vamos lá, gente Eu vou dar um zoom pra vocês verem melhor, tá? Minha sobrancelha está sem fazer Foi proposital porque eu queria que vocês vissem Que mesmo a sobrancelha estando tão feia assim Dá certo, não fica igual se ela tivesse, lógico, feitinha Mas dá muito certo Como eu não tenho a mão muito precisa Eu vou fazer do meu jeito, tá? Faz o seu também, vai treinando que fica tudo certo Vamos lá Vou pegar esse lápis e ele tem esse risco aqui, ó Ó, o risco dele é assim, ó Tá vendo? Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazendo esses riscos pela minha sobrancelha E aí vocês vão vendo, eu vou falando com como eu vou fazendo, tá? Então vamos lá A minha sobrancelha já tem micropigmentação Ela era bem pior, por incrível que pareça Então eu vou seguir já os pelos da minha micro Caso você não tenha micro, faz assim, seguindo o formato do pelo que você quiser Então é o seguinte, ó Eu vou fazer riscos assim, ó E eu vou preenchendo A sobrancelha Lógico que eu não sou profissional Não vai ficar perfeito Mas funciona, gente, ó Você vai vendo onde tem um buraquinho E vai preenchendo A partir daqui, do ponto alto da sobrancelha A gente começa fazendo os risquinhos assim, ó Dessa forma Aqui eu tenho uma falha, tá vendo? Então eu vou preencher essa falha aqui Foi, ó Vai preenchendo onde você quer que preencha O legal, o diferencial dessa sobrancelha É que ela parece mais natural Do que o outro sobrancelha que eu tenho aqui no canal Eu tenho um vídeo de sobrancelha aqui no canal Que é toda preenchida Não é tipo fio a fio assim, sabe? Então se você quiser uma sobrancelha preenchida Eu vou deixar o iCard aqui em cima É só você clicar Não acabou, tá, gente? E agora o que a gente vai fazer? Vai fazer o acabamento aqui embaixo De que forma? Vou pegar um corretivo Esse aqui é do Nina Secrets Eu faço assim Beleza? É o mesmo esquema da outra sobrancelha, tá, gente? Agora eu pego um pincelzinho chanfrado Desse aqui Pegue o mais chanfrado que você tiver O meu também descabelado, tá vendo? Mas é o que temos pra hoje, né? Aí eu faço assim Eu molho ele assim, ó Tá vendo? Agora eu vou passar isso Aqui por baixo da minha sobrancelha É nessa brincadeira que a sobrancelha vai ficar mais certa Tá vendo? E agora a gente vai esfumando Esfuma Vou pegar até um pincelzinho melhor pra esfumar Então, olha A parte de baixo tá delineada já Tá vendo? Agora eu pego uma base da minha cor Eu vou usar a Zona Tracta aqui Que eu sempre uso A minha cor é 05, tá? Vou passar no dorso da mão Igual eu fiz com um corretivo Pego o mesmo pincelzinho Vou dar uma limpadinha assim, ó Porque, né, gente? Não é todo dia que a gente tem um pincel chanfrado bom Mole de novo E eu vou passar por cima da sobrancelha Eu acho que foi, hein? Ó Agora, por mais que esteja sem fazer Olha a diferença Dessa sobrancelha pra essa sobrancelha Vocês conseguem ver a diferença, gente? É tipo assim Porque eu tenho um micro Mas pra mim a diferença é gritante, cara Eu gosto muito desse resultado Agora eu vou fazer essa zinha aqui Problematicazinha E vou deixar vocês acompanhando Você percebe que aqui, ó Ficou meio desigual, tá vendo? O corretivo, ele é perfeito pra acertar isso Então se a sua ficar um pouquinho desigual aqui Não precisa desesperar Que o teu corretivo vai ajudar Eu prefiro o corretivo líquido Pronto, gente Olha só Vocês conseguem perceber que parece pelo Parece mais natural do que uma sobrancelha pintada Olha Como uma sobrancelha não é uma sobrancelha sem uma pele Eu vou fazer uma maquilagem simples aqui Só pra vocês verem o real resultado E logo, logo eu já conto em que lojas vocês podem achar esse tipo de lápis, tá? Então aguarda aí Não sai do vídeo Prontinho! Agora sim estou maquiada Agora A pergunta que eu não quero calar Carol, aonde eu compro esse lápis, meu amor? Então, gente Olha só Cadê o lápis? A gente encontra em loja de cosmédico Eu quero dizer assim Lojas que vendem produto de cabelo Produto de maquiagem Sabe? Uma loja dessa Deve ter uma na sua cidade Que vende tudo Vende produto de cabelo profissional Vende coisa pra salão Nessa loja que você pode achar esse lápis, tá bom? Procura o que você acha Pergunta Moça, eu quero um lápis dermográfico Tá? E aí se tiver Ela vai te dar com certeza Então é isso, meus amores Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil pra você Se foi útil Dá um gostei nesse vídeo pra mim, tá bom? Comenta aqui embaixo O que você achou Se você já conhecia esse método Gente, se inscreva nesse canal Maravilhoso Pra ficar por dentro de tudo que eu postar Eu tô vindo com muito conteúdo Graças a Deus Tô trabalhando bastante Porque vocês têm me dado muita força Pra continuar com esse canal Pra fazer mais conteúdo Então se inscreva nesse canal Pra ficar por dentro de tudo Ativem o sininho É muito importante Porque o YouTube não tá enviando notificação Pra todo mundo Então ativem o sininho Pra facilitar a minha vida Tá bom? Caso você queira ver outra sobrancelha que eu fiz Eu vou deixar aqui embaixo No inbox de descrição Me sigam nas redes sociais Que é a cada mão fria Como tá escrito por aqui E é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Mua! Mua!